Notícia urgente! Plantão GamerLiu urgente! Galera, Assassin's Creed Shadows acaba de ser adiado pra fevereiro de 2025. Como nós já havíamos meio que suspeitado, nós fizemos um vídeo ontem ou anteontem, né, comentando a possibilidade do jogo ser adiado, isso realmente aconteceu. A Ubisoft deixou de participar de alguns eventos importantes, ou melhor, do evento importante desse mês, que é a TGS, e muitos até comentaram, ah, Calil, isso aí provavelmente é por conta dos BOs que estão acontecendo lá, os caras não querem receber hate ao vivo e não sei o quê, faz sentido, tá? Mas aparentemente tem mais coisas aí, né? Eu comentei que poderia ser também pelo jogo não estar pronto. Bom, o motivo, eu não sei ainda, eles publicaram uma carta, a gente vai ver o que eles estão falando, mas a real é que não vai mais ser lançado no dia 15 de novembro, conforme estávamos aguardando, tendo aí essa como a data oficial do jogo, né? Inclusive, galera, agradeço que vocês comentaram no último vídeo, muita coisa que vocês falaram, eu nem tava sabendo, tá ligado? Da pecinha lá, da Piuri Artes, do Portão Tori lá, mano, eu não tava sabendo nada disso. Fiquei sabendo porque vocês comentaram, agradeço demais por estar me informando sobre essas coisas. Bom, vamos lá ver de fato o que a Ubisoft falou, tá aqui. E agradeço ao maninho José, Urasan, Uraschima, ele quem me marcou aqui no Blue Sky. Aliás, sigam o Lilá, tá? E aqui está o que a Ubisoft nos passou, galera. Então vamos dar uma olhada lá. Caros jogadores, Assassin's Creed Shadows é um projeto dos sonhos pra nós, finalmente trazendo a série para o Japão feudal com muitos recursos desenvolvidos com a nossa comunidade em mente, como o parkour ou a furtividade renovada trazida por suas tecnologias, tudo ambientado em um mundo lindo e envolvente. Esta é uma adição ambiciosa à franquia, uma experiência rica que pode ser vivida pelos olhos de dois protagonistas únicos, mas percebemos que precisamos de mais tempo para polir e refinar a experiência, levando ainda mais alguns dos nossos principais recursos. Como tal, tomamos a decisão de adiar a data de lançamento para 14 de fevereiro de 2025. O jogo será lançado em uma ampla gama de plataformas, incluindo Steam no... Olha aí, vai lançar na Steam no lançamento. Isso é raro. Porque a Ubisoft não lança jogos na Steam, depois de um tempo. Mas olha aí, Shadows vai chegar no Day One. Além disso, as pré-encomendas serão... Caraca, mano! As pré-encomendas serão reembolsadas. E todas as pré-encomendas futuras receberão a primeira expansão gratuitamente. Então, você que comprou o Assassin's Creed Shadows, né? Você que já fez a pré-compra, embora a gente tenha falado muito aqui no canal desde o começo do ano, pra você não fazer ainda, mas tudo bem. Se você fez, fica tranquilo que você vai ser reembolsado, tá? E quando você fizer, se fizer a pré-venda de novo, você vai receber a primeira expansão do jogo gratuitamente. Entendemos que essa decisão será uma notícia decepcionante, especialmente pra aqueles que estavam esperando pacientemente por um jogo Assassin's Creed inspirado no Japão feudal, mas acreditamos sinceramente que isso é do melhor interesse do jogo e em última análise da sua experiência como jogador. Fique tranquilo, estamos ansiosos pelo momento em que você embarcará em uma aventura memorável com Nauê e Yasuke. Até lá, agradecemos seu apoio contínuo. Marks Alex Coté, em nome de todas as equipes que trabalham em Assassin's Creed Shadows. Então é isso, galera. O jogo realmente foi adiado. Eu tava achando estranho, cara, a falta de conteúdo de gameplay do jogo. Comentei isso em alguns vídeos aqui anterior com vocês, né? Eles tão dizendo que é pra polimento, mas nós não sabemos, né? Existem rumores de tudo quanto é coisa, desde os mais conspiracionistas aos mais pé no chão, mas existem várias teorias do porquê a Ubisoft tá penando com esse jogo aqui, né? Caras, eu não sei se... realmente, cara, realmente, eu não sei como seria o lançamento desse jogo se lançasse agora mediante a má recepção por conta de problemas que Star Wars Outlaws teve, né? Assassin's Creed, fora os possíveis problemas que talvez eles tenham mesmo que Poli e tal, tem todas as polêmicas que envolvem a empresa, que envolvem o jogo, as decisões erradas que a Ubisoft vem fazendo, né? Infelizmente aí, e que vem desagradando um monte de gente. Galera, muita coisa eu não tô vendo mesmo, sabe? Eu tô mantendo distância de BO e tal, mas algumas coisas estão muito claras, né? Ninguém é besta aqui não, tá? Então, assim, a Ubisoft, ela tá passando por problemas internos, problemas com o jogo, má recepção, escolhas erradas, principalmente quanto ao lance lá de terem pegado algo... Como é que fala? Da bandeira lá, sem ter mencionado os donos da bandeira oficial, deu uma BO, aí agora esse lance do Portão Tori aí, que eu não sabia, fiquei sabendo ontem, né? Que vocês comentaram. Cara, muita coisa tá negativando o game, infelizmente. E eu fico triste, óbvio que eu fico triste, né? Eu amo Assassin's Creed, o canal tem um grande foco em Assassin's Creed. Vocês estão vendo o banner, tudo aqui do canal é focado em Shadows, tá ligado? Mas, vamos ser sinceros, esse jogo eu não sei o quão bom ele vai dar ou não, né? Agora foi anunciado também o Ghost of Yotei, né? E não adianta a gente tentar mascarar... Não, não tem o que mascarar, a real é essa, mano. A gente sabe, né, que se colocar a Sucker Punch e a Ubisoft em seu estado atual, a gente sabe que a Sucker Punch, ela tá muito bem melhor vista, é isso, né? Então, muito do público que quer jogar um jogo no Japão vai optar por jogar Ghost of Yotei. Eu gosto muito de Assassin's Creed, é a minha franquia favorita da vida. Óbvio que eu tô, né, que eu tô ansioso, que eu quero jogar o Assassin's Creed Shadows, mas a gente sabe que saiu Ubisoft e errar agora. Se eles vacilarem com Assassin's Creed Shadows, é possível que esse jogo afunde a empresa. E eu digo isso por quê? Não, não tô exagerando não, mano. Eu acho que tô desabafando aqui, sabe? A gente vê, né, muitas coisas sendo comentadas pra baixo e pra cima sobre o game, né? Sobre as coisas que vêm rolando aí ultimamente. E a gente sabe que essa provavelmente vai ser a última cartada da empresa. Se a Ubisoft não tiver sucesso com Assassin's Creed Shadows, e existe a possibilidade de não ter, principalmente agora com um concorrente tão gigante, pro mesmo ano que resolveram lançar o jogo, olha, mano, eu não sei o que vai ser. Eu torço pro bem, gosto muito da Ubisoft, dos jogos da Ubisoft, me vi jogando trocentos jogos da empresa, mas ela está, de fato, no seu pior momento por conta de escolhas ruins, problemas internos, fracassos, né, de jogos lançados. Torço pra que o jogo seja bom. Mas a real é que nós só vamos descobrir isso, né, em fevereiro, né? Ai, caraca, 14 de fevereiro. Bom, vamos ver. Espero que Ghost of Tsushima tenha uma distância disso, senão vai ser um cenário ainda pior. Comenta aí o que você acha, mano. Eu acho legal, realmente eu acho legal que se tiver problema, eles resolvam por agora e não lance o jogo bugado, né? Fora as outras coisas aí que é melhor resolver também. Bom, vou ficando por aqui. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu!